Inconformados com o resultado das urnas, líderes de diversos partidos de oposição se juntaram para lançar um documento acusando Jair Bolsonaro de ser um presidente da República irresponsável que agrava a crise do coronavírus, pois comete crimes, frauda informações, mente e incentiva o caos. Deveria renunciar, diz o texto assinado pelos ex-presidenciáveis derrotados Fernando Haddad, Ciro Gomes e Guilherme Boulos e pela candidata a vice de Haddad, a comunista Manuela Dávila. O documento é endossado ainda pelo governador do Maranhão, Flávio Dino, outro comunista, pelo ex-governador do Paraná, Roberto Requião, pelo ex-governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro e pelos presidentes do PT, Glaze Hoffman, do PSB, Carlos Siqueira, do PDT, Carlos Lupe, do PCB, Edmilson Costa, Juliano Medeiros, do PSOL e Luciana Santos, presidente do PCdoB. O texto afirma que Jair Bolsonaro é o maior obstáculo à tomada de decisões urgentes para reduzir a evolução do contágio, salvar vidas e garantir a renda das famílias, o emprego e as empresas. É atenta contra a saúde pública, desconsiderando determinações técnicas e as experiências de outros países, diz um trecho aí desse manifesto lançado, Zé Maria. Olha, Vitor, um bando de covardes, né? É como você disse aí, o resultado das urnas está lá no Palácio do Planalto e na Vipad, na vice-presidência da República, Jair Bolsonaro e Mourão. Entendo que essas pessoas que assinaram isso aí são tão covardes que não admitem nem mesmo fazer o impeachment. Se eles têm tanta certeza do que dizem nesse texto, que eles apresentem lá um pedido de impeachment no Congresso Nacional. Seria até mais honesto. Agora, falar em renúncia, quer dizer, ele que faça lá, lava as mãos? Não, esse grupo tem que sustentar a oposição. Eles são a oposição, foram eleitos para a oposição, como dizem alguns políticos que perdem. Na verdade, nós fomos eleitos para a oposição e é verdade, eles foram eleitos para a oposição. É o papel. Agora, tem que ser corajoso, tem que colocar a cara, tem que pedir o impeachment no Congresso Nacional, se é assim que eles pensam. E nem ficar articulando por trás, articulando por fora, com palavras tipo renúncia. Esse termo renúncia não faz parte do linguajar e nem do jeito do presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro, ele é um combatente e se tiver que cair, vai cair lutando, é assim mesmo. Eu acho essa história de renúncia, de pedido de renúncia, covardia pura, é covardia sim. Há, na verdade, uma crise sobre o enfrentamento do coronavírus. O governo está dividido, líderes importantes do país, presidentes da Câmara, Senado, Supremo Tribunal Federal e algumas instituições estão contra a postura do presidente Jair Bolsonaro, mas não é o caso de impeachment. É uma crise de gestão que quem tem que decidir é o presidente Jair Bolsonaro. Sabe por quê? Porque ele teve votos, porque ele é o presidente da República. Está vacilando, mas há uma tentativa aí de união, de pensamento do governo e é isso que todos esperam, né, Vitor? Augusto. Olha, são oportunistas e sem chance, né, como disse José, eles vão ter, eles sabem que não tem o menor, nenhum tipo de argumento para pedir o impeachment, pedir o afastamento aprovado, né, que deveria ser aprovado pelo Congresso. Eles pedem a renúncia. Agora, imaginem, né, o Brasil está enfrentando uma situação complicada, né, uma crise econômica, uma pandemia de coronavírus. Agora, imaginem se estivesse no poder essa turma. Porque, além de tudo, o que eles decidiriam de errado, haveria roubalheira, né. O importante é o seguinte, nós não temos que nos preocupar, neste momento, com a quadrilha que esteve no poder. Eles estariam, somando, neste momento, somando aos problemas enfrentados pelo Brasil, o da corrupção institucionalizada. Está tudo aqui. Falta o Lula, mas nem precisa, né. Imagina, Glaze, é toda a turma da Odebrecht. Glaze, o Boulos, Haddad, tomando conta do país. Basta ver o que o Haddad fez com o São Paulo para saber como é que seria, em tamanho família, né, experiência administrativa dele, que consequências acarretaria. Não vai dar em nada. Eles não... só se unem na cadeia, né. A esquerda só se une na cadeia, historicamente. Eles não querem ajudar em nada. E mais, eles esquecem, está circulando pela internet, a vasta lista de providências tomadas pelo Jair Bolsonaro. Eles estão se aproveitando porque o Bolsonaro está encarando essa polêmica aí sobre a extensão do isolamento e seus efeitos sobre a economia, que é um problema a examinar com seriedade. Esses caras que souberram, eles querem a confusão. Querem o terceiro turno que não virá. Terão de esperar até 2022. Claro. Agora, o Ciro aparece, por exemplo, num vídeo, que também circula pelas redes, dizendo que aqui no Ceará, se alguém tentar fazer qualquer manifestação que junte uma multidão, será preso. A gente põe na cadeia. E se algum pastor quiser fazer um culto qualquer, se houver um culto qualquer, a gente prende o pastor. Quem é ele para prender? Ele não é nada. Ele não é nada. Ele dá ordens para o governador Camilo Santana. Também o governador não tem esse poder. Isso é uma coisa da justiça. Quem prende é o judiciário. Até segunda ordem, a menos que eles tenham aprovado outra Constituição nessa reunião deles.